As visões de Maria Sima, a mulher que há mais de 50 anos fala com as almas do purgatório, parte 1. Pode parecer estranho, porém não é novidade na história da humanidade. Encontramos uma série de relatos e evidências físicas, deixadas pelas almas do purgatório, provas inquestionáveis do que nos aguarda após a morte. Muitos dirão que não passa de mentira, mas isso não muda os fatos. O certo é que a humanidade vive dormindo em um lamaçal de pecado, que mesmo vendo provas e histórias vividas por pessoas santas, ignoram completamente. Esses fatos são esquecidos por grande parte da população, a maioria, guardadas em igrejas e conventos, porque é tamanha descrença que não se perde tempo em divulgá-las. Os protestantes e as seitas, são os grandes responsáveis em desacreditar tais fatos, mas, após a morte, são os que mais precisam de nossas orações. Como veremos, são milhares de provas físicas, que a igreja, teve que criar até um museu, o Museu das Almas do Purgatório. Faremos um vídeo exclusivo sobre o assunto, em toda a vida da igreja. São muitos os relatos, inclusive feitos por santos canonizados, como o Santo Cura d'Ars, São João Bosco, Santa Catarina de Gênova, que escreveu muito a respeito, e sendo dela, o livro sobre o tratado do purgatório, e muitos outros. O mais interessante é que todos esses relatos são muito semelhantes. A igreja acredita que seja possível uma comunicação entre este mundo e o outro, e tem convicção de que esta comunicação existe. A igreja se sente peregrina, porque vive na terra e possui uma pátria no céu. Maria Sima, relata suas experiências em mais de 50 anos, falando com as almas do purgatório. Sua história é incrível aos olhos humanos, que é incapaz de imaginar o que espera o pobre pecador após a morte. A primeira alma veio a sua casa em um ano de 1940, das 3 às 4 horas de madrugada, diz ela. Ouvi alguém andando no meu quarto e acordei. Olhei para ver quem podia ter entrado. Era um estranho, que andava lentamente no meu quarto. Perguntei com o Tom Severo, como entrastes aqui? Que coisa perdeste? Que fazes tu aqui? Mas como não me respondia, levantei-me, e dei um pulo para segurá-lo, e toquei no nada. O homem havia desaparecido. Voltei à cama e de novo comecei a senti-lo. Outra vez me levantei para segurá-lo, mas de novo esbarrei no nada. Perplexa voltei à cama. Ele não voltou a aparecer, mas não consegui mais dormir. Aliás, minha mãe dizia que desde criança, eu nunca tive medo de nada. Pela manhã, após a missa, encontrei-me com o meu diretor espiritual. Ele me disse. Se tudo isso acontecer de novo, não pergunte quem ele é, mas pergunte, o que queres de mim? Na noite seguinte, o mesmo homem voltou a aparecer no meu quarto, e eu perguntei, o que queres de mim? Ele então disse, manda celebrar três missas por mim, e serei libertado. Então compreendi que aquele homem, era uma alma do purgatório. O meu diretor espiritual me confirmou. Aconselhou-me a não rejeitar as almas do purgatório, mas de acolhê-las com generosidade. Por alguns anos continuaram poucas visitas, mas depois vieram mais e mais. Muitas vezes pedem santas missas por elas e de assisti-las. Pedem para rezar o Santo Rosário, a Via Sacra ou outras orações em suas intenções. Siga nosso canal para ver mais vídeos como estes.